O Shuhei Yoshida, que é um dos caras que comandam a marca Playstation, ele disse numa entrevista que ele não quer que a Microsoft nem que a Nintendo fracassem. Por quê? Porque seria muito ruim para a indústria. Eles querem sim que o Xbox e a Nintendo, realmente, o Nintendo Wii ou qualquer console da Nintendo, que eles realmente tenham seu sucesso, tenham sempre a sua força, é lógico que não tanto, que não seja um sucesso astronômico, segundo ele, também, de se dando risada. Mas essa parte de concorrência, segundo ele, é muito boa para o mercado. Yoshida disse que eles podem se ajudar mutuamente, sendo grandes empresas de videogame. E para ilustrar o ponto de vista dele, ele falou sobre um exemplo, que é o YouTube, que está dentro do Xbox One e não está ainda dentro do PlayStation 4. Então, automaticamente, quando teve essa disponibilidade do YouTube lá no Xbox, muita gente chegou até a Sony e fez essa requisição também. Falou, por que não tem, não deveria ter no PlayStation 4? E esse tipo de ação é muito interessante, porque eles sabem o que eles podem melhorar e podem sempre fazer novas funcionalidades. Isso, na verdade, é uma coisa óbvia de mercado, uma coisa óbvia de marketing. Por quê? Porque se tivesse simplesmente a Sony, não tivesse concorrência, não tivesse a Microsoft, não tivesse a Nintendo, o que eles iam fazer? Iam ficar despreocupados, iam ficar sem motivação para fazer grandes jogos, porque eles iam dominar o mercado e falar assim, não, esse produto que eu entrego aqui não é o melhor do mundo, mas é suficiente para a indústria. Então, eles vão comprar de qualquer jeito, seja bom ou não. E com a concorrência, se o seu concorrente lá lança uma coisa muito boa, você fala, meu, tem que lançar uma coisa melhor. e lança uma coisa melhor. Isso é bom tanto para eles e muito melhor para vocês, muito melhor para a gente, para os consumidores. Então, que todas as empresas tenham o seu espaço e a gente fique lá usufruindo dessa briga de qualidade entre os consoles. Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojeroi.com.br por apenas R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças. E aí Legenda Adriana Zanotto